Ei, você aí que está procurando um carro e não conhece a Cambraia Automóveis, são mais de 70 opções aqui no estoque da Cambraia. Dá uma olhadinha nessa Hilux 2017 4x4 automática diesel, carro saindo por apenas R$ 179,900. Esse espaço aqui são só de caminhonete para vocês. E você que está procurando um carro hatch, sedã, com preço, custo e benefício, está aqui Gol 2014 1.6 por apenas R$ 39,900. Ah Leonardo, quero um carro para mim trabalhar, essa linda Fiorino 2021 abaixo da Fipe, carro saindo por apenas R$ 75,900. É isso mesmo, R$ 75,900. Ah Leonardo, quero um carrinho abaixo de R$ 30,00. Olha esse Agile aqui 2011, pessoal, que acabou de ser vendido. Vai ter um Fox também em 2010 completinho com apenas R$ 89,000 km rodados. Ah Leonardo, quero um carro SUV com custo e benefício, essa Tuxo 2017 por apenas R$ 75,900. Pessoal, são muita opção, muita, muita, muita. Então não perde tempo não, vem aqui para Cambrai que eu tenho certeza que você vai sair com seu carro daqui. Vem para Cambrai.